Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser sua Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os negraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu vou chovar Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu vou chovar Jeito bom de se deixar viver Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Me atirar tranquila daqui Eu vou chovar Jeito bom de se encontrar Nada do que eu fui Me veste agora Sou toda gota Que escorre livre pelo rosto E só sossega quando encontra a sua boca E mesmo que em ti me perca Nunca mais serei aquela Que se fez secar Vendo a vida passar pela janela Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Me atirar tranquila daqui Lávar os degraus Os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se encontrar E assim no teu rosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar viver E assim no teu rosto eu fui chuvar E assim no teu rosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar viver De se deixar viver De se deixar viver De se deixar viver De se deixar viver